No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você e todo o Brasil, eu sou o Luciano Senches e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa recebemos o Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. É um prazer falar nesse dia tão importante para o turismo, dia mundial do turismo, para todo o Brasil, por intermédio de vocês. Hoje no programa o Ministro vai falar sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem que conceitua e classifica sete tipos de meios de hospedagem no país. Além disso, abordará a reestruturação do programa Viaja Mais Melhor Idade, que quer incentivar a viajar por todo o país os idosos. E o Ministro Gastão Vieira começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro. Da Rádio Tupi, pergunta Ana Rodrigues. Alô, Ana, bom dia. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Nós gostaríamos de destacar, principalmente com o Ministro Gastão Vieira, a questão aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aí às vésperas de dois grandes eventos internacionais, Copa do Mundo e as Olimpíadas em 2016. E há uma necessidade grande de aumento da oferta de lugares e hotéis aqui na cidade para receber toda essa multidão de pessoas que vai estar na cidade do Rio de Janeiro. O que já está sendo traçado para a gente poder estabelecer um desenvolvimento da rede hoteleira aqui na cidade do Rio de Janeiro? Olha, Ana, o Rio de Janeiro é uma boa experiência, um bom laboratório do que poderá acontecer durante a Copa do Mundo, a Copa das Confederações e as Olimpíadas. Mas nós já tivemos uma prova da capacidade da cidade do Rio de Janeiro de responder a desafios, que foi a Rio Mais 20. Nós estamos tratando, assim, de 100 mil pessoas que vão assistir os jogos no Rio de Janeiro, etc. Não, mas nós tínhamos 184 delegações que exigiam um atendimento diferenciado. Era um chefe de estados, reis, rainhas, etc. E o Rio passou muito bem no teste. Nós não tivemos problemas durante a Rio Mais 20. Nem problema de hospedagem, nem problema de segurança, enfim. Para os eventos, que é especificamente sua pergunta, nós temos notícias que nos deixam tranquilos. Primeiro, a imensa capacidade que tem a cidade do Rio de Janeiro de resolver problemas com soluções que nós não havíamos ainda apontado como soluções rotineiras e cotidianas. As pessoas têm se hospedado muito em albergues, têm se hospedado muito em apartamentos particulares. Esse é um evento que traz pessoas que podem ocupar esse tipo de meio de hospedagem. Por outro lado, novos hotéis estão se implantando no Rio de Janeiro. Eu recebi o presidente da rede Acor, que anunciou vários investimentos na cidade, principalmente na Barra da Tijuca. Enfim, eu creio que, do ponto de vista de meios de hospedagem, há uma preocupação. O Rio de Janeiro tem uma ocupação altíssima. Mas creio que muitas coisas estão sendo apontadas como soluções bem pertinentes para o período. Alguma outra pergunta, Ana? Sim, Luciano, ministro Gastão Vieira. Nós gostaríamos de saber também sobre a questão do Pronatec Copa. Vocês estão buscando qualificar os profissionais através de cursos de inglês e espanhol e outros idiomas para que eles possam estar prontos para receber esses turistas que vão chegar às cidades de diversos países. Como foi elaborado esse plano e quais os critérios para se qualificar esses profissionais que vão atuar na área do turismo aqui no Rio? Olha, esse é um programa já existente. É um programa do governo federal, o Pronatec, executado pelo Ministério da Educação. Nós destacamos a parte já destinada ao turismo, batizamos essa parte do programa para dar mais ênfase, e o chamamos de Pronatec Copa, ou seja, treinamento do Pronatec voltado para a Copa do Mundo. Esse treinamento, ele define 29 áreas que podem ser atendidas, mensageiro, confeiteiro. Estou dando, assim, uma diversidade para você ter ideia do tamanho da oferta que nós estamos fazendo. A ideia é ofertar 240 mil vagas até 2014, em uma média de 80 mil vagas por ano. Além disso, nós entramos com algo novo, que é o Pronatec Línguas. Noções básicas de inglês, de espanhol e libras, que tem atraído uma demanda muito grande. Esse programa é feito, nesse momento, em parceria com o Senac. Será feito, também, em parceria com o Senai, com as instituições federais. Os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia também vão ofertar. Nós estamos fazendo convênios com os estados, principalmente aqueles cujas capitais vão sediar os eventos da Copa do Mundo. E, brevemente, vamos abrir uma licitação pública para que instituições de ensino, públicas e privadas, possam ofertar curso. É um enorme desafio, é um país muito grande, em que os jovens, principalmente, têm uma carência de emprego cada vez maior. E, portanto, nós estamos administrando esse programa, no seu início, com muito cuidado, para que ele venha, realmente, atingir suas metas até 2014, no que eu acredito fortemente. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje, recebendo o Ministro do Turismo, Gastão Vieira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E, agora, a participação, Ministro, vem de Manaus, da Rádio CBN Manaus, Samara Souza. Alô, Samara, bom dia. Olá, Luciano. Bom dia. Bom dia, Ministro. Gastão Vieira, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Samara. Bom dia, Ministro. Então, Ministro, aqui na região amazônica, há uma especificidade à distância, mas os turistas visitam muito, principalmente, os nossos hotéis de selva. Há alguma classificação especial quanto a esses hotéis de selva? E uma fiscalização também especial quanto a esses hotéis aqui na região, Ministro? Olha, os hotéis de selva, Samara, eles representam, efetivamente, um modo de hospedagem diferente. São só hotéis que surgem no meio da selva, eles têm uma atração enorme para um determinado tipo de turista, principalmente americanos, asiáticos, que são muito atraídos por esse fascínio da Amazônia e pela possibilidade de se hospedar, efetivamente, no meio da selva amazônica. Não há uma classificação específica para esses hotéis, embora você tenha dado uma boa ideia. Eu creio que eles têm de ser olhados, até pela sua quantidade, de uma forma diferente. Dentro do nosso programa de classificação hoteleira, eu levarei a sua pergunta como uma sugestão para que se possa fazer isso. Mas não há, especificamente, para os hotéis de selva, uma classificação especial. Eles estão dentro da classificação geral que estabelecemos. Alguma outra pergunta, Samara? Sim, Luciano. Ministro Gerson Vieira, quanto a esse programa Viajar Melhor Idade, parabéns pelo programa. É um incentivo muito bom, principalmente para os idosos. Agora, há um incentivo especial para os idosos do Amazonas, uma vez que a distância ainda é uma das principais dificuldades enfrentadas na nossa região? Olha, veja, o Estado, a Secretaria de Turismo Estadual pode ter um papel muito importante nessas especificidades. O programa é um programa para o Brasil, é um programa para a terceira idade do Brasil como um todo. E é baseado em dois fatos importantes. As pessoas têm renda, estão se aposentando mais cedo, portanto, têm mais tempo disponível para viajar. O que nós estamos fazendo é incentivar as pessoas a viajar. Ou seja, dando crédito subsidiado, abrindo linha de crédito quando não for subsidiado. E aí, incentivando, como sua pergunta conduz, o próprio Estado a responder às especificidades. Claro que o Manaus é distante, bem distante dos grandes centros receptivos de turismo. Embora tenha Belém mais próximo, São Luís mais próximo, em que se poderá atrair também. Mas, claro que há uma especificidade à distância. E, portanto, vamos entrar em entendimento com a Secretaria Estadual de Turismo para ver de que forma eles poderão receber um incentivo a mais para que essa viagem se torne mais atrativa. Vamos a Belém do Pará, da rádio Belém FM. Nós contamos com a participação agora de Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. É um prazer imenso participar desse grande programa. Bom dia, ministro. Nós estamos aqui em Belém do Pará. Nós estamos aqui em Belém do Pará, mas é uma cidade turística também, né? Lá na região norte, ganhada por rios e várias ilhas bonitas. E, como você fala no seu projeto de trabalho, é sobre o programa Viajar Mais, Melhor Idade. Também do Pronatec, Copa. Eu sei que na região norte, você vai para Manaus, né? A Copa 2014 e Belém aí. Fica aí, né? Esperando, né? Que os turistas passem aqui pelo Belém. O que você tem a nos falar, ministro? Sobre a turismo na região norte, aqui na região do Pará. Bom dia para você e sua equipe. Bom dia, Antônio Carlos. Se eu entendi bem, você se refere de que forma o Pronatec poderá atingir o Pará, principalmente a cidade de Belém. Além das cidades que servem de sede para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações, que tem uma prioridade na oferta de vagas do Pronatec, nós abrimos também para os 65 destinos turísticos do Brasil. E Belém é um dos mais importantes destinos turísticos que nós temos. Além do mais, vocês vão viver nos próximos dias um evento religioso que, pelas suas características, é o evento que atrai a maior quantidade de pessoas hoje no mundo, que é o sírio de Nazaré. As expectativas que foram passadas ao Ministério é de que cerca de 2 milhões de pessoas haverão de se deslocar para a festa do sírio. Até o Ministério vai apoiar o sírio de uma forma mais consistente, não o próximo, porque nós estamos no período eleitoral e não podemos fazer transferência de recursos. Mas, para o ano que vem, a ideia do Ministério é participar da divulgação do sírio, para que a gente possa atrair mais turistas dentro dessa política que adotamos para o turismo religioso. Mas não há impedimento. As pessoas do Pará, de Belém e de outras áreas turísticas poderão se inscrever no programa do Pronatec. E nós poderemos, e vou dar um exemplo, via a Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Pará, montar um programa de treinamento específico para que a cidade de Belém, por exemplo, possa bem receber o turista nesses eventos tão importantes como o sírio de Nazaré. Alguma outra pergunta, Antônio Carlos? Olha, nós vamos focar o turismo para o Brasil como um todo. Nós temos uma política que começa a ser delineada dentro do Plano Nacional de Turismo, que é fazer com que o brasileiro, que está viajando e muito, viagem também para o seu país. Nós não vamos impedir, não vamos criar dificuldades para que o brasileiro continue indo para o exterior. Mas nós queremos que esse brasileiro que vá para o exterior, ele também venha visitar o seu próprio país. E aí há uma série de políticas, é turismo de fronteiras, fazer com que os paraenses visitem São Luís, as pessoas de São Luís visitem Belém, o pessoal do Ceará que é mais sol e mar, o turista que vai para o Ceará aproveite para conhecer duas cidades ou três cidades históricas, e aí entra Belém. Portanto, há uma política global de fazer o brasileiro viajar mais dentro do seu país, atrairmos mais turistas estrangeiros para o Brasil e fazer principalmente que os brasileiros viajem entre estados, entre fronteiras mais próximas dos estados em que eles estão situados. Portanto, essa é uma política que está delineada no plano e que nós vamos começar a executar. Então, logo a presidenta assine o Plano Nacional de Turismo. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira. E agora temos a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Refizemos o contato aí com o Nilton Salles. Alô, Nilton, bom dia. Senhor ministro, o senhor acha que Fortaleza já está no ponto para receber os Jogos da Copa? Seria temerário afirmarmos estar no ponto porque um evento como esse é tão dinâmico e hoje Fortaleza já atrai tantos turistas que há sempre algo novo por fazer. Mas eu diria que uma das cidades-sedes que está com seu cronograma adiantado e que se prepara, porque vinha se preparando antes do evento para se transformar num destino turístico importante, eu não teria muita dúvida em dizer que Fortaleza situa-se entre uma das cidades-sedes melhor posicionada com relação aos cronogramas que foram estabelecidos pelo evento. Eu não tenho dúvida de afirmar isso, que na parte tanto de estádio quanto na parte de meio de hospedagem, quanto de atração turística, uma política já mais consolidada do que o turista vai fazer nesses 15 dias que vai ficar aí assistindo os Jogos, eu creio que Fortaleza está bem mais adiantada até do que algumas outras cidades-sedes. Alguma outra pergunta, Nilton? Muito obrigado, senhor ministro. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E agora nós vamos a Curitiba, no Paraná. Da Rádio Difusora 590M, fala Irajá Baran. Alô, Irajá, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Gassão Vieira. Minha pergunta, meu questionamento é em relação à capital paranaense. Como o senhor avalia a capital paranaense, que já é um polo turístico a nível nacional, o senhor acredita que a capital já está pronta para receber uma das sedes da Copa do Mundo 2014? Ou o ministério pretende investir mais na capital paranaense, ministro? Curitiba sempre foi, ou foi a partir de um certo tempo, um exemplo de soluções criativas para o problema da mobilidade urbana, que é um dos problemas realmente que preocupam muito o governo nessa questão da mobilidade, como as pessoas vão se deslocar com conforto, com segurança, linha de metrô, enfim, uma série de coisas. Curitiba já vem, né, desde as linhas, das vias destinadas exclusivamente para ônibus. Enfim, Curitiba já é um bom exemplo. Mas um evento como o Copa do Mundo exige muito mais. E nós estamos assinando com a Prefeitura de Curitiba, já assinamos até, projetos que nós vamos repassar recursos financeiros para sinalização turística, para a mobilidade urbana para pessoas portadoras de deficiência, os centros de atendimento ao turista, que nós vamos ter aí em Curitiba. Portanto, e vamos até receber, através de chamada pública, algumas ofertas complementares, ou seja, fora do cronograma da Copa, para a cidade de Curitiba. Curitiba é um destino novo, no sentido de que, como receptivo turístico, ele entra no calendário com mais força a partir dos jogos da Copa do Mundo, que ali se realizarão, e que, portanto, a partir dessa experiência, eu creio que as autoridades do Paraná, tanto da Prefeitura quanto do Estado, haverão de demandar mais o Ministério do Turismo. E nós estaremos atentos para incluir Curitiba definitivamente nessa rota turística do sul do país. Alguma outra pergunta, Irajá? É, ministro, em relação à Jornada Mundial da Juventude, evento a nível mundial que será realizado ano que vem no Brasil, e o Ministério do Turismo está preparando algo especial para reestruturar o Rio de Janeiro e outras capitais do país em relação à Jornada Mundial? Olha, a Jornada Mundial é vista pelo governo brasileiro como um evento importantíssimo. A última Jornada Mundial se deu na Espanha, e dois milhões de jovens de todo o mundo estiveram na Espanha, cujo encerramento desse evento se dá sempre com a presença do Papa. No Brasil não será diferente, talvez, no número de jovens que estão sendo aguardados. No Rio de Janeiro, nossa expectativa é que até 3 a 4 milhões de jovens poderão participar da cerimônia de encerramento com a presença do Papa que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro. Outros eventos vão ocorrendo em várias cidades brasileiras, eventos preparatórios para o evento final. Portanto, o governo federal criou já uma comissão especial, está na Secretaria-Geral com o ministro Gilberto Carvalho, o Ministério do Turismo tem assento, nós estamos focando muito a oferta de hospedagem, veja, nós estamos falando de jovens que buscam uma hospedagem alternativa, haverá uma oferta da própria igreja com escolas, com seminários, essa oferta via aluguel de quartos já em apartamentos privados também é uma alternativa, albergues uma alternativa, enfim, nós vamos lidar com um turista bem diferente. Ele é jovem, ele vem com sua mochila, vem em grupos e, portanto, creio que nós estamos atentos para esse tipo de oferta diferenciada que o Rio de Janeiro terá durante esse grande evento religioso. O programa Bom Dia, Ministro, é multimídia, ele é gerado para todas as emissoras de rádio do país via satélite e a NBR, a TV do governo federal, está transmitindo ao vivo. Este programa reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. E agora temos a participação da Rádio Band News FM de Brasília, com Camila Dourado. Alô, Camila, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministro. Eu gostaria de saber se é suficiente a oferta de leitos aqui no Distrito Federal para a Copa do Mundo, visto que um dos projetos do governo de expandir o setor hoteleiro na 901 Norte, por exemplo, 901 Norte é alvo de polêmicas e ainda está na fase de projetos executivos. Bom dia, Camila. Falar sobre Brasília como destino turístico é algo desafiador. Eu estive esta semana com o governador de Brasília, visitando as obras do estádio, a arena multiuso, era o motivo da nossa preocupação. Como além do evento esportivo, nós poderemos levar para aquele espaço eventos múltiplos que possam garantir uma permanente ocupação daquele local e receita para apagar o investimento que ali foi feito. E nós vamos iniciar, portanto, um processo de negociação com o governo de Brasília, o que não é muito difícil, porque Brasília é um destino mais político, é um destino mais de negócios, é um destino que precisa ser explorado também como receptivo de um turista comum. E atrações aqui não faltam. É uma cidade patrimônio mundial, é uma tombada pela Unesco, é uma cidade que tem uma oferta arquitetônica fantástica. Brasília dispõe já dessa atração, você atrair turistas do mundo em todo para sentir como é essa cidade, a sua arquitetura, uma cidade projetada, que foi rapidamente povoada, a multiplicidade de pessoas, de cultura que existe em Brasília. Brasília funcionar domingo, por exemplo, abrindo os palácios, a Câmara, os museus. Enfim, nós estamos com o secretário Luiz Otávio traçando uma política e vamos aproveitar, entre aspas, o rescaldo do grande evento aqui em Brasília, tanto da Copa quanto na Copa das Confederações, para que Brasília se consolide como destino turístico muito forte. Com relação aos hotéis, há uma oferta, alguns empreendimentos estão sendo feitos, outros poderão ser feitos, até porque hoje o BNDES anuncia que dobrou os investimentos destinados à área de turismo para 2 bilhões de reais, o que com certeza atrairá investidores e dará a eles tranquilidades em captar os investimentos. Alguma outra pergunta, Camila? Sim, ministro. Eu queria saber se esses problemas com a justiça, por exemplo, se o setor hoteleiro quer ampliação para 901 Norte, está sempre alvo de constantes brigas entre o Ministério Público e o próprio governo. Você acha que essas questões podem atravancar esse processo de ampliação da rede hoteleira em Brasília? Camila, eu espero que não atrasem. Brasília cede, Brasília deverá atrair uma chave que tenha um país importante. Estou querendo citar como exemplo, Brasília poderá atrair uma Espanha, uma França, Portugal, ou atrair Argentina, Uruguai. E dependendo do país que joga na sede, você pode aumentar o número de torcedores daquele país, naquele destino onde o jogo será realizado, ou os jogos serão realizados. Isso vai dar uma demanda maior em busca de hotéis. E eu espero, portanto, que esses problemas sejam superados e efetivamente nós tenhamos oferta de meios de hospedagem múltiplos aqui em Brasília, numa quantidade até maior do que a expectativa que nós temos. Este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje recebendo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora a participação da rádio Canindé de São Francisco, em Sergipe. Aliás, a rádio Amanhecer, lá na cidade de Canindé de São Francisco, com o Tony Correia. Alô, Tony. Bom dia. Bom dia, ministro. A minha pergunta, ministro, seria do ponto de vista que Canindé de São Francisco, aqui em Sergipe, é o segundo destino turístico mais procurado aqui de Sergipe. Temos aqui o Xinguó Parque Hotel, que é público, poderia servir de hotel e escola. Como a Prefeitura e o Governo do Estado poderiam fazer para viabilizar o Pranotec e o Company? Olha, Tony, o estado de Sergipe tem sido bem visto pelo Ministério do Turismo. Nós temos obras de infraestrutura em Sergipe muito importantes. Estamos em permanente negociação, tanto com Sergipe quanto com Alagoas, os dois estados, para que a gente possa aproveitar a parte do Rio São Francisco, com rodovias que permitam acesso mais rápido de turistas, em busca de conhecer cada vez mais essa área que é muito bonita e é uma atração ímpar para quem vai a primeira vez e nós pretendemos que volte mais vezes para conhecer esta parte citada por você do Rio São Francisco. Com relação ao Pranotec Copa, é isso. Embora Aracaju não seja a sede, nem Maceió seja a sede, mas fiquemos com Aracaju, que é o objeto da sua pergunta, eles entram nos 65 destinos. E vão ser duas capitais e dois estados que deverão atrair, e muito, o torcedor que vai assistir os jogos em Salvador, em Recife e em Natal. Durante esses 15 dias, esse torcedor vai querer viajar, ele vai querer conhecer outras atrações turísticas. E aí, principalmente nessa região, como o transporte rodoviário é perfeitamente possível e confortável, porque as distâncias não são muito grandes, nós temos de preparar, sim, Aracaju, o estado de Sergipe, para bem receber o turista. Portanto, aqueles interessados no Pranotec Copa entrarão nessa vertente, de cidades que formam o entorno da cidade que serve de sede. Portanto, se você puder até nos ajudar, através da Rádio Canidé de São Francisco, dizendo que as pessoas obterão as informações no site do Ministério, e passando informações de como as pessoas poderão se inscrever. Você vai prestar um grande serviço para nós, e nós vamos ficar muito agradecidos se tivermos muitos sergipanos inscritos no nosso programa de qualificação e formação. Alguma outra pergunta, Tony? Tenho sim, Luciano. Ministro, como os municípios de pequeno porte poderiam ter acesso ao programa Viaja Mais, Melhor Idade, já que o governo federal apoia aos pequenos municípios, por exemplo, aqui no município de Cândido de São Francisco, aqui na região temos o Quênio e a Rota do Cangaço. Olha, até um certo tempo, agora também ainda é muito importante, e nós estamos trabalhando apenas para dar uma objetividade maior, o Ministério do Turismo teve a sua receita formada por emendas parlamentares. São todos os senhores deputados e senadores que, no período do orçamento, destinam para a sua cidade verbas do Ministério do Turismo para que a gente possa ir fazendo a infraestrutura turística, principalmente a municipal. Portanto, dos 5 mil municípios brasileiros, digo, sem medo de errar, que a metade já é atendida pelo Ministério do Turismo com qualquer tipo de obra, seja de praças, de praças de eventos, áreas de lazer, etc. Portanto, os municípios já são bem atingidos. O que nós agora no Ministério estamos fazendo uma mudança de rumo é fazer uma chamada pública para que aquele município que sinta que tem uma atração turística, que pode ser um bom receptivo, ele procure o Ministério, independentemente da emenda parlamentar, apresente-se o projeto, a ideia é nós financiarmos o projeto e depois, se o projeto for aprovado, nós investirmos, nós digo, o Ministério do Turismo na infraestrutura pensada pela comunidade local. Portanto, esse tipo de oferta de atendimento está aberta e os municípios devem ficar atentos para apresentar a sua proposta durante a chamada pública. E quem sabe, vamos descobrir novos destinos. Hoje, pela manhã, nós estamos reunindo blogueiros de várias partes do Brasil no Ministério do Turismo. O que nós desejamos? Uma informação complementar que, pelos meios oficiais, nós não temos. O blogueiro descobrir para nós, ele já descobriu para ele, provavelmente para os seus leitores, mas fazer o Ministério do Turismo conhecer novos destinos que não estão ainda ao nosso alcance. Verificar obras que precisam ser feitas e que seria muito mais lenta essa informação para nós e com ele será mais rápida. E até fiscalizar as obras que o Ministério do Turismo está financiando nesse país como um todo. Portanto, tanto os blogueiros como as rádios locais que têm uma ascendência, talvez, num território amplo também, ali dentro do Estado, nós gostaríamos muito de tê-los como companheiros nessa jornada de consolidação dos destinos turísticos brasileiros. Ministro Gastão Vieira, agora nós vamos à Imperatriz do Maranhão, através da Rádio Nativa FM, com Arimatea Júnior. Alô, Arimatea, bom dia. Muito bom dia, companheiro. Muito bom dia, senhor ministro. Eu queria tratar com o senhor a respeito da situação do turismo nesse trecho Rio Araguaia e Rio Tocantins. Ora, nós temos por aqui 2.115 quilômetros somente de Rio Araguaia. E Rio Tocantins, que o senhor conhece muito bem, que faz fronteira com o Maranhão, com o Tocantins e com o Pará, e que o senhor navega de vez em quando, tem conhecimento de causa. A minha preocupação é as barragens, as eclusas, enfim, tudo que venha a facilitar o explorar do potencial turístico desses nossos mananciais, passando, claro, pelo Estado do Maranhão, pelo Estado do Pará e o vizinho Estado do Tocantins. Quais os planos do governo federal em sua pasta para beneficiar essa região, mas principalmente a região sul do Estado do Maranhão? Bom dia, ministro. Bom dia, Arimatéia. Um abraço bem fraterno a você, ao povo de Imperatriz, a todos aqueles que na região Tocantina estão nos ouvindo nesse momento. A sua pergunta é desafiadora, mas aí o turismo entra de forma suplementar. Há um projeto do governo federal, eu não posso ainda lhe afirmar se ele entra no pacote de concessões que a presidenta Dilma está anunciando, que é transformar a eclusa do Araguaia-Tocantins, a sua navegabilidade, para transporte de grãos, como uma alternativa ao transporte ferroviário, que já se faz naquela região, através da Ferrovia Carajás e da Ferrovia Norte-Sul. Evidentemente, se esse projeto de infraestrutura, ele for anunciado pelo governo e for colocado sob forma de concessão, nós estaremos muito atentos para que seja incluído no projeto a parte referente ao transporte de turistas, ao transporte de passageiros e, consequentemente, à exploração das atrações turísticas, que também você se referiu. Mas temos de esperar, portanto, que aconteça o projeto econômico. Para a região, a região tem uma atração turística. Nós estamos falando de uma rota que vai do Jalapão, no Tocantins, até Estreito, Imperatriz e Carolina, aproveitando as cachoeiras, aproveitando a hidroelétrica e aproveitando o Jalapão. Isso está em formatação, alguns investimentos estão sendo feitos. Nós estamos incluindo o aeroporto de Carolina, por exemplo, como aeroporto regional, o que vai atrair turistas em voo charter a um preço mais adequado do que o turista paga para chegar até Imperatriz. Imperatriz é um exemplo claro de como fazer turismo no Brasil é caro. A passagem aérea para Imperatriz é um fator que precisa ser discutido e superado para que a gente possa atrair turistas para a região. E, especificamente, na cidade de Imperatriz, recebi convite do prefeito para visitar tanto a área da Beira-Rio quanto a própria área do Rio e transformar ali num grande centro de lazer, que, aliás, já é natural para os habitantes. Arimatea, você sabe bem melhor do que eu. E nós vamos ali tentar ver, esperar passar as eleições, com certeza, o que é possível fazer para consolidar áreas de lazer na bela cidade de Imperatriz. Arimatea, Júnior, mais alguma pergunta? É só que no que diz respeito, senhor ministro, há um grupo que seria composto por representantes do IBAMA, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Agricultura e Teste, e até a Fundação Nacional do Índio, para observar esses projetos que, ora, o senhor está planejando aqui para a nossa região. Mas a gente observa que há o intuito de atrapalhar, de procrastinar esse processo de progresso de turismo aqui para a nossa região. O seu grupo administrativo e seu ministério têm pensado nessas questões? O governo pensa nessas questões como um todo. O Brasil tem uma política, no caso do turismo, de fazer o turismo com sustentabilidade. Isso implica num respeito muito forte pelo meio ambiente e na busca de soluções que o meio ambiente contribua na sua preservação para esse turismo que nós chamamos de sustentável. Isso é uma prática brasileira, essa imensa discussão com os ambientalistas, enfim. Mas que o governo vem superando. Temos vários exemplos de coisas que pareciam emperradas até bem pouco tempo atrás e que agora estão se desenvolvendo. Essa preocupação, com certeza, com bom senso, com negociação, essa preocupação não será um impedimento. Aliás, você também deu uma boa ideia, a matéria, que nós vamos aproveitar, é talvez fazer uma reunião com todos os órgãos envolvidos nessa questão ambiental, aí em imperatriz ou em estreito, para que a gente possa discutir de uma forma mais específica esses projetos. Estamos entrevistando o ministro do Turismo, Gastão Vieira, no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora nós temos a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo, com Ana Nery. Alô, Ana, bom dia. Bom dia a você, bom dia também ao ministro Gastão Vieira. Vamos falar desses assuntos aqui, especificamente para a região de São Paulo, ministro. Sobre a reestruturação desse programa Viaja Mais Melhor Idade, vocês vão incentivar aí os idosos a viajarem pelo país? A nossa pergunta é a seguinte, já existe alguma listagem, alguma lista dos melhores roteiros para a viagem da terceira idade? E se esses roteiros incluem alguma cidade aqui do estado de São Paulo, algum ponto turístico de São Paulo será indicado para que a terceira idade viaja? Boa, Ana Nery, bom dia, é um prazer falar com você e sua pergunta é bem desafiadora. Esse programa Viaja Mais Melhor Idade, ele já existiu. Ele foi um programa do Ministério do Turismo, que fez muito sucesso, aliás. A publicidade desse programa, a maneira como esse programa foi oferecido à sociedade brasileira, ela foi tão criativa que ela despertou um enorme sucesso. Por que esse programa parou? Porque em alguns momentos não havia uma perfeita sintonia entre o hotel, a viagem de avião e o desejo daquela pessoa, daquele casal, de viajar. Essa sintonia precisa existir. Ou seja, nós precisamos de hotéis que tenham uma diária bem baixa ou uma diária baixa para os padrões hoje cobrados. Então, nós estamos nos referindo mais à baixa estação, onde a oferta de vagas pode ser combinada com um preço mais acessível. Embora a terceira idade brasileira não seja caracterizadamente uma terceira idade, como nós imaginamos, de pessoas com mais dificuldade de locomoção, que não podem fazer um determinado tipo de turismo, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter oferta turística para locais em que haja acessibilidade, em que hajam passeios adequados a um turista de terceira idade. Vamos fazer ecoturismo, aventura e bora. Muita gente de terceira idade, como eu, goste muito desse tipo de turismo. Mas nós precisamos, portanto, definir bem esses destinos. E São Paulo é, Ana, com certeza, o maior emissor, ou seja, de onde partem 50% dos turistas que viajam pelo Brasil, eles partem é de São Paulo. E São Paulo também é um receptivo muito importante. 50% do turista brasileiro que visita a região leste, visita basicamente São Paulo. E São Paulo tem muitas atrações. Nós temos a parte toda praiana de São Paulo, do litoral de São Paulo, dando destaque para Santos, que já atraca navio de cruzeiros. Estamos construindo o Ministério, está participando do Museu de Pelé. Há um projeto de recuperação do cais do porto, incluindo áreas portuárias que estão degradadas no processo de revitalização da área. Portanto, São Paulo tem uma atração enorme. a própria cidade de São Paulo e outros roteiros que as prefeituras têm apresentado pra nós e que estão muito interessantes. Portanto, São Paulo, com a mais absoluta certeza, vai levar 50% dos que vão viajar e receber 50% dos que vão viajar e não são de São Paulo. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da rádio FMG Educativa 104,5 FM de Belo Horizonte, com Fernanda Sabino. Alô, Fernanda! Olá, bom dia. Bom dia, Ministro Gastão Vieira. Ministro, Belo Horizonte está correndo contra o tempo para criar uma estrutura hoteleira capaz de receber milhares de turistas para a Copa do Mundo de 2014. Em função disso, a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade foi flexibilizada, o que abriu brechas para a construção de empreendimentos em áreas de preservação ambiental. Por outro lado, Ministro, o levantamento do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil apontou que cinco cidades brasileiras, inclusive Belo Horizonte, não vão ter demanda turística para a rede hoteleira depois da Copa. O Ministério do Turismo tem algum projeto, ministro, para estimular o turismo nas cidades-sede depois da Copa para evitar que alguns empreendimentos como esses em Belo Horizonte fiquem ansiosos? É claro. O principal papel do Ministério do Turismo, nós temos um papel especificamente para a Copa, mas o nosso principal papel é o rescaldo, é a herança que esses grandes eventos vão deixar. E essa herança vai ser traduzida na definição de uma política de turismo bem consolidada, que permita que o país tenha um número bem maior de visitantes estrangeiros e de visitantes brasileiros. É nisso que nós estamos trabalhando, o pós-eventos. É isso que causa as grandes discussões internas do Ministério nos comitês diversos do governo que analisam a Copa. Pode ter certeza que esse desafio é uma preocupação e ele será vencido, principalmente numa cidade como Belo Horizonte, que tem talvez a maior oferta de quartos novos, de novos meios de hospedagens nesse momento. E agora, no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio 104 FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com Cleiton Salles. Alô, Cleiton, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. A pergunta aqui é a seguinte, Campo Grande não é uma das sedes da Copa de 2014, mas existe aqui na capital do Mato Grosso do Sul um movimento de várias entidades, instituições, no sentido de capacitarem, por exemplo, artesãos para exporem e comercializarem seus produtos nas cidades-sede da Copa. E profissionais da rede hoteleira aqui da cidade e também de outras cidades de potencial turístico aqui do nosso estado, para receberem bem os turistas que vão passar aqui por Campo Grande, mesmo ela não sendo sede. O senhor acredita, ministro, que um evento grandioso como a Copa do Mundo também será interessante do ponto de vista turístico e econômico, mesmo para cidades, no caso de Campo Grande, que não são sede, mas que possuem proximidade e principalmente potencial turístico e investimento nessa área? Claro que eu acredito, isso está na lógica dos grandes eventos. Ocorreu em outros países que sediaram a Copa do Mundo, porque o turista que vem assistir numa determinada sede aos jogos, ele tem um tempo de permanência de 15 dias, no mínimo. E ele usa o tempo no intervalo dos jogos para visitar locais turísticos que ele previamente pensou antes de chegar, ou que o local próximo o fez atrair. Portanto, é evidente que, embora não seja a sede da Copa, pela proximidade de uma sede da Copa, vocês vão atrair muitos turistas, inclusive pelo fascínio que existe às belezas naturais da região na cabeça de muitos visitantes estrangeiros, como nossas pesquisas têm detectado. E o Pronatec está aberto. Vocês aí em Campo Grande poderão participar do Pronatec acessando o site do Ministério e obtendo as informações com relação às inscrições. A participação agora de Laje, Santa Catarina, Rádio Clube AM 690, com Flávio Fernandes. Alô, Flávio, bom dia. Muito bom dia, Luciano. Bom dia ao ministro Gastão Vieira. Um prazer estar falando com todo o pessoal. A pergunta, eu estou vendo que o pessoal está falando bastante na questão Copa do Mundo, nós mudaríamos um pouco o foco, ministro. A pergunta é a seguinte, a nossa Serra Catarinense, ela tem as características próprias e singulares quando o assunto é o destino turístico, especialmente no quesito belezas naturais, porque a nossa região, podemos dizer assim, se destaca no cenário nacional pelas baixas temperaturas, especialmente nesta época do ano, o que atrai visitantes de outros estados e até mesmo países, ajudando a movimentar a nossa economia. Pergunta, quais as ações do governo federal para fomentar o turismo rural na região serrana aqui do estado de Santa Catarina? Flávio, um abraço a você, bom dia. Veja, nós estamos tentando estabelecer uma política que diversifique o nosso turismo, além de sol e praia, que é o caso de Santa Catarina, se possa ter outra oferta de outras atividades turísticas. E aí sobressai-se muito nessa região, tanto a Serra Gaúcha quanto a Serra Catarinense. A Serra Catarinense hoje já produz, inclusive, vinhos, além das atrações naturais que ela oferece, e, portanto, é um local adequado para que a gente atraia não só estrangeiros, você já atrai muitos estrangeiros, muitos argentinos, nesse turismo de sol e praia, mas atraia estrangeiros e, principalmente, brasileiros para frequentarem a região serrana de vocês, como a região serrana do Rio Grande do Sul. Agora, com a presença de uma pessoa de Santa Catarina na Secretaria de Políticas do Ministério, essa discussão deve aumentar e mais detalhes das oportunidades e das belezas que vocês oferecem deverão ser colocados para nossas discussões. Mas tenha certeza que a Serra Catarinense é uma prioridade do Ministério do Turismo. Da Serra Catarinense, fomos para o Rio Grande do Norte, Caicó, rádio Caicó AM, com a participação de Marcos Dantas. Alô, Marcos Dantas, bom dia! Bom dia, amigos do Brasil, bom dia, ministro, prazer em falar com todos vocês. O senhor esteve visitando a nossa capital natal e andou por alguns municípios do interior na última semana, ministro, e deve ter sentido a preocupação do Potiguar com as obras de mobilidade urbana, que não devem ficar prontas para a Copa de 2014. Até que ponto esses projetos do turismo podem ser prejudicados pela ausência dessas obras? Olha, eu acho que o papel do Ministério é evitar, Dantas, que esses projetos não concluídos, e eu acho que nós temos uma chance enorme de concluí-los ainda no prazo, possam prejudicar a parte turística num destino tão consolidado hoje como o Rio Grande do Norte. Já esse turismo de sol e praia é muito consolidado. Eu fiquei muito impressionado com a possibilidade de um turismo religioso lá em Santa Rita de Cássia, que eu visitei, aquele santuário que tem a estátua, digamos assim, de Santa Rita, e a maior do mundo, maior do que o Cristo Redentor, o que nos vislumbrou uma possibilidade muito forte do turismo religioso. Mas há, com certeza, uma preocupação com o andamento das obras de infraestrutura para a Copa na cidade natal. Mas há o comitê gestor da Copa, eles estão cuidando disso, o ministro Aldo está permanentemente visitando os estádios, as arenas, e vamos ter esperanças de que consigamos superar os obstáculos e terminar as obras no prazo que foi definido pelo governo brasileiro e pela FIFA. E ainda temos aqui no programa Bom Dia, Ministro, a participação da rádio Rede Sinsat de Vitória no Espírito Santo com José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Olha, pensando bem, ministro, está nas mãos do senhor uma das responsabilidades, a da Copa, das Olimpíadas aqui no Brasil. Mas cadeias de hotéis e seus serviços no Brasil estão sendo bem administrados pelo Ministério do Turismo, mas tem que melhorar muito ainda. E esse plano dos idosos é válido, ministro. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o que é mais urgente a ser feito neste momento. Olha, o mais urgente, José Roberto, a ser feito é dar competitividade ao setor turístico brasileiro, ao trade turista, aos empresários do setor turístico. Nós não podemos negar, nós temos dois desafios. Um é diminuir o número, é aumentar, aliás, desculpe, o número de turistas estrangeiros que nos visitam. Eles estão ali, cinco milhões, cinco milhões e meio, há quase dez anos. Como os turistas brasileiros estão viajando e muito para o exterior, nós temos um déficit na nossa balança comercial ligada ao turismo que se acentua e que cresce cada vez mais. Qual é a política? Fazer com que o brasileiro visite o seu próprio país, ande mais pelo Brasil e gaste mais no Brasil. E aumentar o fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil, diversificando não apenas a sua origem, como o destino que ele procura. Isso tem uma palavra-chave. Competitividade. Para quê? Para baixar os custos da hospedagem, do transporte aéreo, do deslocamento e melhorar a qualidade do serviço. Isto passa por um processo de olhar o setor turístico como um setor economicamente importante. O governo da presidenta Dilma está olhando. Já desoneramos a folha de pagamento. Não se paga mais 20% para o INSS. É 2% da receita bruta. Isso entra em vigor agora, vai dar um impacto no custo. E nós vamos começar a discutir com eles uma maneira disso repercutir no preço das diárias. Portanto, competitividade é a palavra-chave. Ok. Ministro Gastão Vieira, muito obrigado por sua presença aqui no programa Bom Dia, Ministro, conversando aí com estes âncoras das emissoras de rádio de todo o país. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!